Quem sabe de mim sou eu Pra corda não rebentar Quem sabe de mim sou eu Sou eu que seguro o sufoco Sou eu que fico quase louco Pro rango nunca faltar Sou eu que vi no marinha Piloto o fogão todo dia Porque me atraso pro almoço e pro jantar Tenho que trabalhar Se eu não desvender o mistério A coisa vira um caso sério Um mês de jejum nem algum pra me ajudar Sou eu Quem sabe de mim sou eu Sou eu que seguro a marimba Sou eu que firmo na curimba Pra corda não rebentar Quem sabe de mim sou eu Sou eu que seguro o sufoco Sou eu que fico quase louco Pro rango nunca faltar Sou eu que vi no marinha Piloto o fogão todo dia Porque me atraso pro almoço e pro jantar Tenho que trabalhar Se eu não desvender o mistério A coisa vira um caso sério Um mês de jejum nem algum pra me ajudar Nem meu santo de fé Nem meu santo de fé tá levando mais fé E até mês que vem nossa amor tá de pé Se você não quiser sai pra lá Dá no pé pra ficar Tudo bem Tô legal de falar, de pedir e pensar Que você vai mudar o seu modo de agir Então vem devagar pra não se machucar e a peteca cair Sou eu Sou eu Quem sabe de mim sou eu Sou eu que seguro a marimba Sou eu que firmo na curimba Pra corda não rebentar É, quem sabe de mim sou eu Sou eu que seguro o sufoco Sou eu que fico quase louco Pro rango nunca faltar Sou eu que vi no marinha Piloto fogão dando o dia Porque me atraso pro almoço e pro jantar Tenho que trabalhar Se eu não desvender o mistério A coisa vira um caso sério Um mês de jejum nem algum pra me ajudar Nem meu santo de fé tá levando mais fé Que até mês que vem nosso amor tá de pé Se você não quiser sai pra lá Dá no pé pra ficar Tudo bem Tô legal de falar, de pedir e pensar E você vai mudar o seu modo de agir Então vem devagar pra não se machucar e a peteca cair Sou eu Quem sabe de mim sou eu Sou eu que seguro a marimba Quem sabe de mim sou eu Sou eu que firmo na curimba Quem sabe de mim sou eu Sou eu que seguro o sufoco Quem sabe de mim sou eu Sou eu que fico quase louco Quem sabe de mim sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe de mim sou eu Eu falei que sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe de mim sou eu Sou eu que seguro a marimba Quem sabe de mim sou eu Amém.